Fórmula 1 se preparando para proteger as equipes e fazer com que ninguém mais possa entrar, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois bem, tirei o final de semana aí para dar uma descansada, resolvi algumas coisas também aqui pessoais e vamos voltar com tudo porque é semana de corrida e eu quero falar com você agora sobre um assunto muito importante que foi citado pelo Joe Sward lá no Green Notebook dele, o link vai estar aí na descrição, ele fala de vários assuntos da Fórmula 1 ali, Grande Prêmio do Japão, não sei o que, não sei o que, e chega nesse ponto que nós vamos conversar agora, que é o seguinte, basicamente o que está sendo dito é que as negociações para o novo acordo de concórdia já está em andamento, você tem já muita coisa definida, só que existe um tópico em específico que aparentemente vai entrar nesse novo acordo que vai de 2026 a 2030, e qual seria esse tópico? Basicamente a proibição de entrada de mais uma equipe, você manteria apenas 10 e se alguém quiser entrar, se alguém quiser chegar, então teria que comprar uma equipe existente, que é basicamente o que a Audi fez agora com a Sauber, por exemplo. Essa ideia ainda, obviamente, precisa ser aprovada, só que tem uma chance considerável de passar, porque existe um problema no modelo da distribuição de renda na Fórmula 1, você vai conseguir compreender melhor lendo a matéria do Joe Sward, mas basicamente o que acontece, você tem um sistema atualmente com a Liberty Media de distribuição de renda, em que as equipes recebem cotas iguais de determinadas partes, você tem a Ferrari recebendo aquela cota que ela já recebia antes simplesmente por ser a Ferrari, aquela cota histórica dela e tudo mais, as equipes querem refazer o sistema de distribuição principalmente relacionado a essa cota especial para a Ferrari, só que a entrada de mais uma equipe não somente prejudicaria as outras 10 que já estão lá, que receberiam, entre aspas, menos dinheiro, e você vai entender já já o entre aspas. Mas você teria também que fazer com que a FIA e a Liberty Media, como Fórmula 1, também entregasse mais dinheiro, ou seja, aumentasse a quantia que fosse entregar para as equipes para poder estabelecer um básico para todo mundo. Então seria um gasto maior. Então a adição de uma equipe traria gasto para a FIA, para a Fórmula 1, e você teria também, se entrasse uma décima segunda, uma décima terceira equipe, também muito mais gasto e chegaria um modelo que ficaria insustentável. Por que eu falei entre aspas agora há pouco? Porque precisa ser colocado na mesa que a entrada de uma equipe americana, com o nome Cadillac, Andretti e tudo mais, também vai agregar, também vai trazer dinheiro. Então eles não vão estar simplesmente gerando prejuízo. Você vai ter também a entrada de capital na categoria, seja através de patrocínios, seja através de taxas de televisão, seja através dos próprios fãs que vão acompanhar mais, então vão dar mais audiência, gerando mais engajamento, mais dinheiro. Então não pode também ser ignorado o fator Andretti-Cadillac, que é aquela tecla que a Fórmula 1 estava batendo, né? Ah, a equipe vai agregar valor? E aí virou aquela discussão e depois a Fórmula 1 começou a dar outras desculpas para não querer a Andretti no grid. Mas sim, uma Andretti da vida Cadillac agregaria valor. Só que esse tópico, só dele estar sendo considerado de você fechar para as 10 equipes, atualmente são 13 equipes que você pode ter no máximo, é de uma preocupação enorme. Nós podemos estar a um passo de ver a Fórmula 1, se fechar nessas 10 equipes, num grid com 10 carros, o que não é bom, não sei você, mas eu prefiro um grid com 22, 24, 26 carros. Então se fechar nesses 20 carros com equipes que não necessariamente são competitivas, então você eliminar qualquer possibilidade de outras grandes montadoras, outras grandes equipes entrarem na categoria. Você precisaria ficar comprando, ou seja, você precisaria tirar alguém para adicionar outro, e aí fica elas por elas de novo, ficam só as 10 equipes. O ideal é que você tenha mais, claro, não precisa ser como foi já em uma época da Fórmula 1 que você tinha 30 carros, mas desses 30, grande parte não era competitivo, muitos nem se classificavam. Não estou falando disso, estou falando de você ter hoje, como o esporte está mais saudável, você tem uma base estabelecida para todo mundo e tudo mais, hoje seria muito mais fácil de você ter 22, 24, 26 carros minimamente competitivos. E eu vejo que o público está de saco cheio de equipes como o Haas, alguns estão começando a ficar com saco cheio de equipes como o Williams, porque são equipes que apresentam muitas vezes problemas graves. A Williams, por exemplo, sem o seu chassi reserva, a Haas não investe dinheiro e aí fica também numa série de problemas, compra basicamente tudo da Ferrari, inclusive no novo acordo de Concórdia também parece que vai ser colocado esse ponto, das equipes não mais ficarem comprando tudo dos grandões, mas também construírem essas outras partes também, até porque é um campeonato de construtores. Então você tem muitas camadas por aí. Esportivamente falando, é um desastre total, caso seja aprovada essa ideia das 10 equipes apenas. Um desastre. Então até falando que a FIA já vai iniciar uma campanha para o Andretti, para ver se consegue inserir a Andretti logo antes desse acordo de Concórdia, para aí ficar 11 equipes ao invés de 10. Mas a FIA está querendo porque a FIA sabe que não existe motivo algum para você recusar a Andretti. O Mohamed Ben Sulaen se viu obrigado a aceitar a Andretti, porque ela bate todos os requisitos. E já falei isso aqui para vocês. Se ele não aceita, caso a Andretti decida entrar na justiça lá da Europeia Esportiva, ela ganha, porque ela bate tudo aquilo e você não pode impedir a entrada do competidor num esporte que você tem sim o espaço via regulamento para ele entrar. Por isso eles agora querem reduzir esse espaço de 13 para 10, porque aí você não bota mais ninguém. Então você faz um esporte fechadinho. Fica uma franquia ali bem monopolizada por essas equipes. Para eles seria ótimo. Iam ganhar muito mais dinheiro, os lucros estão estratosféricos, a Fórmula 1 nunca fez tanto dinheiro como tem feito na era Liberty Media. Nesse aspecto, devo dizer, palmas para a Liberty Media. Conseguiu arrumar a casa, o que era um esporte que dava prejuízo até para o campeão, agora passou a dar lucro até para o pior. Só que ainda assim, você tem um lado esportivo. Você precisa levar em consideração o lado esportivo e o valor que é agregado pelo lado esportivo. Se você tem, através do esporte, mais audiência, uma qualidade, um produto de qualidade, obviamente você vai fazer mais dinheiro. A Fórmula 1 é a categoria de automobilismo em que as pessoas mais ficam em cima. Você tem as mais diversas ideias em várias outras categorias e as pessoas não vão reclamar tanto. Mas se você aplica algumas das outras ideias na Fórmula 1, você vai ter problema. Por que? É um esporte, é uma categoria que fica muito na mídia, os fãs são muito envolvidos com o que é feito na Fórmula 1 e isso gera repercussão, gera queda de audiência ou então aumento de audiência dependendo da situação. Por isso que existe sempre uma pressão muito grande nesses bastidores da categoria, nessa politicagem da Fórmula 1. Eu vou torcer muito para que não passe essa ideia, eu vou torcer para que a FIA de alguma forma consiga vetar isso ou então pelo menos colocar o Andretti, mas o ideal seria um grid com 24, 26 carros, com equipes competitivas, grandes marcas, para a gente poder ter um campeonato de altíssima qualidade. A Fórmula 1 não quer isso, as equipes, as 10 equipes não querem isso, porque elas querem somente o lucro que já estão tendo hoje, não estão tendo uma visão de futuro. E nós sabemos uma coisa muito bem, quem acompanha a Fórmula 1, não é porque os caras lá são bons que necessariamente só tomam decisões acertadas, tanto é que comercialmente a Fórmula 1 perdeu muito dinheiro durante vários anos justamente por decisões equivocadas. O regulamento mesmo que nós estamos tendo de era híbrida é até hoje muito polêmico, porque muitos fãs se afastaram da categoria com os novos motores, enfim, você tem uma série de fatores. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. E claro, entra nos nossos parceiros, camisetas da Paddock BR, que são 100% algodão, não encolhem, de todas as equipes e pilotos, tem novos modelos, entra pelo link aí na descrição, o cupom Ressac F1 para desconto e frete grátis. E você tem também jogos na Instant Gaming, para você estar adquirindo também pelos melhores preços, entra pelo link aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!